Era um ponto de descanso para quem ia para Campinas, antes mesmo dela ser um bairro de Goiânia como hoje. Terras foram doadas em nome da fé e ao redor da pracinha mais gente foi chegando. O primeiro progresso pode-se dizer que foi o posto de saúde, que deu início às transformações que formam a Aparecida de Agora. Se eu pudesse conversar com o meu eu do passado, diria, aquieta o coração, você não sabe o que está por vir, isso é só o começo. Nilda Simone cresceu escutando e vivenciando parte dessas histórias. Gastou 20 anos escrevendo um livro adaptado em 11 minutos de filme. Eu corria descalço, eu brincava no parquinho, então eu vivenciei essa história. Mesmo que hoje eu tenha 54 anos, desde os 6 anos eu lembro da história da cidade. E foi um prazer escrevê-la. O filme, aparecido há 100 anos, uma história de fé e progresso, teve a primeira exibição no cinema do Buriti Shopping. Marca o início das comemorações do aniversário da cidade. Primeiro centenário da nossa cidade, nós não vamos estar aqui para fazer o segundo centenário, então vamos fazer o melhor neste centenário. E esse curto é exatamente para isso, para mostrar para o povo de Aparecida o que é a nossa cidade. Fé e progresso da nossa cidade. O filme fica em cartaz até o dia 11 de maio. Para assistir, a entrada é de graça, é só chegar até a bilheteria e pedir um ingresso. As sessões acontecem de segunda a sexta-feira, às duas horas da tarde e aos sábados e domingos, às uma e meia. A capacidade da sala é para 80 pessoas. A Aparecida de Goiânia tem 100 anos, mas ainda se precisa muitos contarem a história. E nós estamos incentivando a próxima geração a continuar contando essa história. O filme tem uma narrativa, como se fosse contada pela própria Aparecida, que pode ter surgido por causa de Goiânia, mas tem a ambição de ser conhecida no mundo todo. Eu sou a Aparecida, e vocês aí vão ouvir falar muito do meu nome, mundo afora. E aí A CIDADE NO BRASIL